Olá você, o Imóveis na TV está aqui em Guarapari, é isso mesmo, essas imagens que você está vendo desse sítio muito bem organizado, um sítio lindo, está a menos de 6 quilômetros do centro da cidade, exatamente, nós estamos aqui nesse sítio com uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, incluindo a mata, uma parte ali de reserva, tem dois tanques de peixe, poço artesiano, esses dois tanques aí, tem tilapia, não dá para a gente ver que a água está um pouco turva, já está um pouco tarde, mas tem muito peixe ali, tem essa casa lá atrás, a área gourmet com fogão a lenha, com churrasqueira, essa chopana, olha, um local aprazível demais, e nós estamos praticamente na área urbana de Guarapari, não parece, mas nós estamos a menos de 6 quilômetros, perto da rodoviária, uma das áreas mais privilegiadas hoje em Guarapari, área que está crescendo e se valorizando, esta área está à venda por 250 mil reais, é isso mesmo, 250 mil reais, e como você já sabe, isso tudo é proposta, você tem que sentar e negociar, ligue agora, ligue para 27998619496, de repente você sai com esse sítio, aquele sonho que você tinha de ter sua casa de campo, de ter seu imóvel rural, de ter o seu sítio, olha, pode se realizar agora, porque 250 mil reais, isso tudo é proposta, de repente você fazer uma proposta para pagamento à vista, tem também a possibilidade de um parcelamento, pode-se também dar um outro imóvel como parte de pagamento, um automóvel como parte de pagamento, olha, oportunidade que você só confere aqui no Imóveis na TV, há 10 anos a gente fazendo isso, levando para você essas informações do mercado imobiliário, nesta área rural também, então ligue agora para 998619496, de repente a gente faz aquele negócio que você estava esperando, só o Imóveis na TV faz tudo isso há 10 anos, para você. Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago, e hoje tenho uma prenda para me fazer afago.